Trobeu a novinha no baile, tá ligado? Safadona Vai porra! E ae DJ Henrique ZB Ah, bucetão, ah, bucetão, ah, bucetão Essa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mãos Ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão Essa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mão Essa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mão Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Pra eleger um assalto pego, pra eleger um assalto forte Mais valioso que orou Mais valioso que não tá nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa Vai porra! E aí DJ em Resipê! Ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão Messa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mãos Ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão Messa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mão Messa rapa os maluqueiros que tá com a peça na mão Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Alegi um assalto pego, pra alegi um assalto forte Mais valioso que orou, mais valioso que nota nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa É o 5x7 de xoxota nossa tropa É o 5x7 de xoxota